Oh, coitado, foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo Um peder pendurado numa cruz Eu não sou bem, dá pra tirar onda de heróis Eu sou cowboy, cowboy fora da lei Durando o kit, só existe no giro E quem quiser que fica aqui, entra pra história Oh, coitado